Eu te vejo a lua pra fazer brilhar nossa estrela Lula é a felicidade do lua A erva espera a lua Eu te vejo a lua pra fazer brilhar nossa estrela Lula é a felicidade do Brasil Senhora, olá o gozo, olá Dá pra perceber que eu tô sem voz agora Mas eu convenço a vocês que eu tô muito emocionado nesses últimos dias Não há nada que vai acontecer no Brasil Mas eu quero primeiro falar da minha satisfação De estar aqui do ídolo que já aconteceu Aquele que teve muita coragem Que nunca me mandou lua Que quando eu fui prefeito de Nova Imbaçu Foi meu secretário de governo E o André Siciliano quando chegou em Nova Imbaçu A primeira sugestão dele Foi que a gente plantasse um projeto de educação em tempo integral E nesses cinco refeições para as crianças Eu queria chamar aqui Aquele que vai ser a senadora do Rio de Janeiro Aplausos ao senhor Aplausos Aplausos E do vídeo Secado Aplausos 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 E eu queria parar o que eu estava sentando Mas pessoal, eu gostei rápido Porque minha mãe, quando eu falo de uma emoção aqui Você sabe que eu comecei o bonito estudantil Daqueles brasileiros, dos caras pintados, da pintura do mundo E lá pra cá, eu posso dizer a vocês Que eu participei de tudo Todas as linhas sociais desse Brasil Eu lembro da primeira vitória do meu Só que eu fiquei muito marcado Com essa história que nunca continuou Vocês acompanharam Vocês acompanharam Eu Aplausos 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 Mas Aplausos 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 Eu me lembro que a gente saiu dali e foi para ser entregado no campo, ficando com o sindicato dos metalúrgicos que são pegados no campo. Eu lembro o discurso histórico que o Luan fez, dizendo, eu vou me entregar para que eu sou o rei, acho que eu estou fazendo comigo o que eu sei que sou. Eu lembro, pessoal, que foi exatamente quatro anos atrás, no dia 7 de abril de 2008, que Charles, naquele momento, ele disse o seguinte, Lula nunca mais vai ser presidente da república, Lula vai se humilhar, nós temos perfeitos destruídos, e estamos nós aqui hoje, quatro anos depois, todas as coordenações, como o Lula, que foi o Lula do Caralho. A ONU reconheceu o que foi o Lula do Caralho, e o que eu chamo a você, a vida inteira, e também de meio, vocês que moram aqui, nesses parques todos, de manhã, falta pouco, o Lula do Caralho. São 24 dias, vamos lutar, vamos para as ruas, Verônica, porque no próximo dia 2 de outono, a gente vai exigir novamente com esse ato. Lula, 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 Lula Amém. 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 Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria começar a minha fala na tarde de hoje falando para vocês a relação dessa limitante do Partido dos Trabalhadores, como ontem nós vimos lá na Bahia uma multidão atrás do futuro presidente Luiz Inácio Matazinho. Aqueles que diziam que o louco ia para a rua tem que pensar duas vezes o que o louco vai para a rua e vocês viram o que aconteceu. Foi um mar de gente atrás do nosso Lula. Olha pessoal, eu estou aqui do lado de dois grandes companheiros. o primeiro, eu já conheço há muitos anos, que é uma companheira de Verde Maria, um companheiro que eu conheci na luta dos estudantes. o segundo, é aquele que vai ser o futuro senador da República representando o Estado do Rio de Janeiro. André Siciliano é símbolo e representa tudo aquilo que a gente quer ver no Senado Federal. Um deputado recordista na aprovação de leis que beneficia o Estado do Rio de Janeiro. Um cabra corajoso que teve lá o tempo inteiro, que não correu na Bahia. Sabe o que acontece, pessoal? Quando criminalizaram o PT, quando perseguiram e prenderam o nosso presidente Lula, muita gente correu na Bahia, muita gente saiu do PT. Mas tem gente que ficou. E entre aqueles e aquelas que não tiveram vergonha de receber o modelo do PT, estão com essa serião do Lula de Bergui, que ficaram no caminho. Não quero, mas você não é a mesma diva. Porque nós estamos esperando o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. São 33 milhões de brasileiras e brasileiras que estão passando fome. Nós estamos vendo os nossos irmãos e as nossas irmãs correndo atrás do caminhão de lixo para pegar resto de comida. Nós estamos vendo o povo andando de cabeça baixa porque não tem uma carteira profissional. Na época do Lula, quando a gente chegava na porta de um estaleiro, abrir a porta, sair do distrito com 6, 7 mil a mais para trabalhar. Se chegar na porta de um estaleiro agora, não sai 50 mil a mais trabalhando. Nós precisamos recuperar a dignidade do nosso povo. E recuperar a dignidade do povo é gerar emprego na indústria naval. A dignidade do povo é gerar emprego na panela. A dignidade do povo é gerar emprego na palestra. A dignidade do povo é gerar emprego na palestra. É gerar o golpe e retirar todos os direitos dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras. E isso não adianta a gente se iludir. Se a gente eleger o Lula, mas não tiver senador. Se eleger o Lula e não tiver deputado general, não tiver deputado estadual, eles não querem dar o golpe novamente. Para lutar a realidade do povo. Precisa da Chorua. Precisa da Chanta Associação. Precisa da Jada de Verde. Precisa da Jada de Verde. Precisa da Jada de Verde. Vamos a luta. Vamos fazer a servida. Reconstruzindo a presidência da República. Uma boa luta para nós e até a vitória. Eu quero agora agradecer a Bernadette e o Richardson e a todos os companheiros e companheiros que fizeram essa tarde maravilhosa para nós. Cícero, Bernadette e o Richardson. Legal? Muitos fos têm, já. Aventura também ajudou, pai. Jair Pô, vamos declarar pode aqui. Oi vocês! Libertos, o także da Panó do Rio de Janeiro, Anterio Sinnero! Poxa! Boa tarde, companheiras. Boa tarde, companheiros. Sopa potente, agora a gente tem que ir na pessoa, né? Eu quero saudar aqui o Cícero, o Presidente da nossa querida Avenida de Paris. Miguel e Cícero, muito obrigado pelo banho. Agradecer ao Richard. Agradecer a Bernadette. Porque a festa hoje é da Tereza. Ela tá fazendo aniversário hoje. Ela tá obrigado a caralhinha aqui. Parabéns ao alumínio de Padre Miguel. Porque o lançamento é hoje, não foi isso? A primeira bateria é só a feminina, só a mulher. É hoje, é hoje, é hoje. Parabéns, 3 de julho de 2022. Eu vi ali o Russo, tá com a camisa do Bambu. E aqui do lado, de Diver, aqui do lado, tinha a artiga fábrica de tecido na Bambu. Lá em Parabéns, é a cidade que eu vi o prefeito do Bambu fez. Lá tem também uma fábrica de tecido, títico. E a cidade nasceu em torno da mesma operária russa, na fábrica. E lá tem um time de futebol. que foi criado na coisa de junho de 1912. Por todos os jogadores que saíram daqui do Bambu. Da Bambu. de à Grândia überall na agradecida foodin etnia pra gente ter homenagem. Eu queria saudar o mestre do Correia. Saudar o mestre do Correia. Parabéns meu irmão. Parabéns pelo trabalho que você realizou na mina aqui com a sua�u, com as crianças. toda a nossa homenagem a você, meu irmão. Dizer que aqui tem uma faxinha retada, correta que é a Verônica também. Que não foi uma luta. Como diz o Bonfaminha, eu acredito na rapaziada. Verônica tem contato belíssimo como vereador lá em Niterói. E agora será a nossa deputada estadual representando o nosso partido na Assembleia de Partido. Verônica, muito obrigado pelo carinho. Eu não tenho dúvida. Lá na Assembleia, pessoal, são 79 deputados. E eu não tenho dúvida que vamos juntar 69 e vai, porque uma já é até ela. Mas precisamos trabalhar. precisamos impedir os amigos, os amigos e os amigos. O irmão, o primo, sabe que dia é a média de outubro que vamos trabalharmos. Porque a eleição só termina dia 2 às 17 horas. E aqui está um companheiro valoroso. de Ingrid Berg que não fugiu da luta em nenhum momento de Ingrid Berg que foi, como a gente já disse aqui, percebido muitas vezes durante aquela campanha que fizeram contra todos nós que partilham nos trabalhadores. E aí, Ingrid Berg, é necessário um cara valente, um cara macho para estar no Congresso. Porque nós vamos precisar rever os governos que tiraram direitos trabalhistas, que tiraram direitos dos aposentados. E é lá, a Câmara Federal, que a gente vai precisar de um companheiro valoroso como Ingrid Berg. Eu quero dizer a vocês, Ingrid Berg, também não tenho dúvida, são 46 vagas e uma dessa dele. Precisamos eleger o Ingrid Berg com mais de 100 votos, Carlinhos. Precisamos eleger com muito, muito voto. Muito voto. O Russo, é tudo, mas precisamos de cacete. E eu vou te contar uma única vaga. Eu, por vezes, alguns deputados já não mais falavam, São Pedro, você é mais único, você pode ter uma relação de uma casa tranquila, você pode dizer candidato federal, que vai bem, você quer ser senador, o pior é o de guerra. Eu comecei a 4CG, não tinha nada. Era zero. depois 1%, depois 2%, 4%, 5%, 6%, no início de junho, apareceu de uma vez com 8%. Eu não tenho dúvida, balança do presidente do presidente Lula, nós vamos recuperar o mandato do Senado, do Estado do Rio de Janeiro. para o Brasil. Para o Brasil, para o Brasil, para o Brasil, eu vou receber aqui a passagem do companheiro que falou agora que precisamos recatar a igreja naval. E eu disse a ele que na próxima quinta-feira vai ter um trabalho no mundo da igreja naval, lá na Semerândia, com o presidente Lula. Sabe por quê, Verônica? Porque nós temos 16 estareiros privados no Estado, mais dois públicos. E é aqui na Bahia de Niterói onde temos mais estareiros. Quando o presidente Lula assumiu, em janeiro de 2003, nós tínhamos 3 mil empregos na indústria naval só 3 mil empregos. Em dezembro de 2015, em dezembro de 2014, nós tínhamos 83 mil empregos. Passado um ano de Lula de Jato, perdemos 30 mil empregos. Em dezembro de 2015, para dezembro de 2014. Então, a indústria naval completa do ar e gás é uma indústria poderosa, mas ela não está. nem no Estado do Rio de Janeiro nem no Brasil. Apesar do Estado do Rio de Janeiro produzir 83% de cobertório diariamente no Brasil e mais de 70% do gás. Menos de 20% dessa imposta é do Estado do Rio. Menos de 20% do Estado do Rio de Janeiro. Mais de 60% fora do Brasil. A Petrobras é a luta mais de 350 navios, barcos. Será que a Petrobras é 30% dessa prova e exigir que eles possam fazer a manutenção do Estado do Rio de Janeiro. Nós reabremos todos os estamentos. Porque hoje, mais de 95% dessa prova faz manutenção fora do Brasil. não é fora do Rio, fora do Brasil. Só para dar um exemplo da equipe de Jareval. Mas a gente precisa resgatar como disse a Verônica, o emprego do desenvolvimento social do Estado do Rio de Janeiro. E para isso, a gente precisa ter políticas afirmativas, políticas que vão disputar a juventude o caminho errado. Verônica, eu, o prefeito de Paracambi, o russo, lá no primeiro ano, aconteceram 12 homicídios. O primeiro ano do meu mandato. Depois, 12, 8, 5, o último ano em 2008, de Mereca. Um homicídio. Está no Instituto Segurando a Quinta. Agora está no nosso. Porque nós tiramos a juventude e a criança do caminho errado através da educação. da cultura, da dança, do teatro. E é isso que a gente tem que fazer. Retratar a nossa lamento e os nossos jovens. Mas para isso, precisamos da dignidade às famílias. Eu sou o povo russo. O programa Supera Rio. Aquele que transfere o recurso para as famílias bovas. Logicamente, para tocar a companheira era importante termos um programa de transferências de renda. Mas a maior dignidade de velho não tem a verdade e não tem o caralho de São Paulo. É você poder dar para a família o emprego para a filha, para o filho, para o neto. Essa é a coisa de mim. Eu queria aqui agradecer o carinho de todos e de todos, saudar nossos amigos do Levante, nossas amigas, do Levante Popular da Jornatura. Vocês bem-vindos são belíssimos. Parabéns, parabéns, parabéns. Juliana e Maria, parabéns. Então, companheiros e companheiras, precisamos recadar a história do nosso presidente Lula. Precisamos recadar a história do presidente Lula. E, para isso, nós temos que trabalhar muito para que, no dia 8, a gente consiga resolver no primeiro turno. Não será fácil, mas é necessário cada um aqui. e, como eu disse, conquistar o amigo, o amigo dos amigos, a família de outros famílios. Então, obrigado mais uma vez, Bernadette, Carlinho, Cícero, Richardson e a nova Tereza, que eu vou fazer aliançar. Obrigado! Obrigado! Obrigado, Padre Fidel! Obrigado! Ficou! 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 Ficou!